Olá, humano! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Python 3. Aqui a gente vai ver sobre um conceito muito importante, as variáveis. Sabe aqueles potes de cozinha? Então, a gente pode ver eles como uma variável. As variáveis, elas guardam informações. Só que em Python, elas não guardam as informações em si, mas sim os endereços onde essas informações estão. Então é como se você abrisse o pote e lá dentro tivesse um endereço. Indo para esse endereço, você tem a informação que você queria. Quando a gente for aprender sobre orientação a objetos, a gente vai ver que isso tem sérias vantagens e algumas poucas desvantagens. Puxando mais para a parte técnica, a gente pode dizer que variáveis guardam referências para objetos. Isso quer dizer que não importa qual é a informação, porque sempre vai caber o endereço dela dentro do pote. Você pode pegar dois potes idênticos, em um deles você vai lá no endereço e vê o que tem. Tem uma formiga. E no outro, você vai no endereço e vê que tem um elefante. Então é isso que significa ter um tipo ligado ao objeto, e não a variável em si. Aqui a gente tem alguns exemplos de criação de variáveis. Toda variável vai ter um nome e um valor associado a ela. No caso aqui, o nome é a, e o valor associado ao objeto que ela referencia é um. Esse sinal de igual, ele não é o da matemática. Não é um sinal de igualdade. Ele é um sinal de atribuição. Então lembra sempre daquela analogia do pote. O a é o pote, e o um é o objeto que está lá no endereço. E que endereço é esse? É o endereço que a gente tem dentro do pote. Esse sinal, que para a gente é o de igual, mas na verdade ele significa atribuição, ele vai atribuir um endereço, ou seja, uma referência, para esse objeto um. A gente também pode reutilizar variáveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela pode referenciar um valor inicialmente, e depois mudar. Por isso que o nome é variável. E claro, se você tentar acessar uma variável que ainda não foi criada, vai dar erro. Que nem a gente vê aqui, está falando que o nome z não está definido. Quando a gente vê as operações aritméticas em números, a gente fazia diretamente com os valores. Só que a gente também pode fazer com as variáveis. Então, segue o mesmo esquema. Você usa divisão, multiplicação, soma. Só que ao invés de você fazer com os valores, você faz com as variáveis. Isso tem muitas vantagens, porque você vai tornar o seu código genérico. Você não fica dependente daquele valor naquele programa. Outra vantagem é que, e se esse valor aparece 100 vezes no seu código? Se você precisasse mudar esse valor, você teria que mudar ele 100 vezes. Mas quando você trabalha com variável, você só muda uma vez, que é quando você cria ela. Vantagem, né? A gente também pode ter mais de uma variável referenciando o mesmo objeto. Então aqui, a e b referenciam o objeto com o valor 2. E ainda que elas referenciam o mesmo objeto, uma não tem relação com a outra. Então se a e b referenciam o mesmo objeto, e você muda ou o a ou o b, o outro não vai alterar. Para economizar linha de código, a gente pode criar diversas variáveis numa mesma linha. E o jeito de fazer isso é variável 1, variável 2 igual valor 1, valor 2. E aí ele vai saber que o valor 1 vai para variável 1, valor 2 vai para variável 2. Claro, você tem que colocar o mesmo número de variáveis e de valores, senão vai dar erro, porque ou vai sobrar variável, ou vai sobrar valor, e o Python não vai saber o que fazer com isso. Então tem que ser o mesmo número de variáveis e de valores. Mutilidade da criação múltipla de variáveis é quando a gente quer fazer o chamado swap. Swap é o que? Você trocar uma variável pela outra. Então você tem uma variável A com um certo valor, variável B com outro, e a gente quer passar o valor de A para B e de B para A. Para isso a gente precisaria de uma outra variável, uma variável auxiliar, que seria no caso aqui o C. E aí a gente faria isso em três linhas mais a quarta para imprimir. Só que se você usar o conceito de criação múltipla, a gente faz isso em duas linhas, uma para fazer o swap e a outra para imprimir. Então a gente economiza bastante código e fica mais pythônico, para fazer o Python trabalhar para você e não você trabalhar para o Python. Até agora a gente brincou com as variáveis sem se preocupar com os nomes delas. No entanto, temos algumas regras para seguir. E são duas regras essencialmente. O nome de uma variável deve começar com uma letra ou com underscore, e caso o nome da variável tenha mais de um carácter, o resto do nome pode ter letras, números ou underscore. Se esse vídeo foi útil, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a programação esteja com você.